A própria Bíblia vai dizer que Deus toma Ezequiel em espírito e leva Ezequiel e coloca ele em meio, praticamente de um cemitério. Eram muito aços que existiam ali. E o texto vai dizer que era um aço sequíssimo. Ou seja, de pessoas que deixaram de viver há muito tempo. Pessoas que desacreditaram, não tinham mais vida, não tinham mais vigor, não tinham mais ânimo. E na trajetória da caminhada da gente, nós enfrentamos muito isto. E na caminhada da gente, tem hora que estamos como uma montanha russa. Estamos lá em cima, mas tem hora que estamos lá embaixo. Estamos correndo a cem por hora, mas tem hora que estamos correndo vinte. E nesse momento que estamos correndo vinte, corremos o risco de achar que Deus não está olhando para a gente. Corremos o risco de pensar, Deus não me ama mais. Deus não tem mais um projeto comigo. Parece que nada mais acontece. Eu não sou mais um mesmo do ontem. Eu não consigo orar como hoje. Eu não consigo orar como ontem. Eu não consigo consagrar como ontem. Eu não consigo ter uma vida mais dedicada como o meu time. A gente começa a se culpar. A gente começa a trazer tantas coisas para dentro da nossa mente, que a gente começa a se achar inútil para Deus. Sem valor para Deus. E vem na verdade, que Deus é em todos os tempos. Ele se importa com a gente. Ele está atrás de gente para usar, para abençoar a gente. Quando Deus toma Ezequiel, em espírito, Eu tento pregar com o pedestal, mas daqui a pouco a gente não consegue. Quando Deus toma Ezequiel, em espírito, Ele próprio está dizendo, na visão, que Deus o leva e coloca no meio de um cemitério. Nossa, o Zé por aqui é cemitério. E quando Ele observa, Ele vê que não é um pouquinho. É inúmeros. Inúmeras pessoas que deixaram de viver. Morreram. Foram embora. E quando Ele está no meio desta visão, O próprio Deus diz assim, E aí, conhece onde você está? Eu não conheço. Pois bem, ande ao redor do vale. Observe o vale. Ele começa a andar, começa a observar. Sabe o que é interessante?